Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações Foram abertas as estruturas de controle da barragem de Caiçara Água descendo para o açude em Janeiro Ávidos Vocês que nos visitam ainda não são inscritos Se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos E visite também o canal da Tia Nosa Ajude se inscrevendo E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.